Bom gente, estou de volta, eu sou o Marcos Fucarroli, como vocês já sabem, estou acompanhando sempre os vídeos, estou aqui com o Túlio Nós iniciamos hoje às 14 horas e 30 minutos, já são 10 para as 5 e Túlio está aqui, como você está vendo ele aqui A gente vai entrar aqui, Túlio aí à frente, embreagem, freio mesmo, bem muito freio, isso Para poder fazer a curva legal, certo? Então estou registrando o momento de Túlio aqui, aí Túlio, sempre viu os vídeos, né? Sempre vi os vídeos E agora você está se vendo, está fazendo o treinamento, esse trabalho, e como é a sensação? Fala aí, de estar hoje dentro do vídeo agora É uma sensação muito boa, né? Para quem nunca tinha aquela segurança do trânsito, né? É uma sensação muito boa, porque você passa a ter domínio das coisas, passa a saber, a conhecer o seu carro, né? E isso é uma satisfação muito boa, uma alegria muito boa mesmo Pelo menos agora quem ouvir os outros vídeos vai saber isso, né? É, sem dúvida alguma O que você já está passando, igual eu já estive fora, já entrei e agora estou É, eu vim através desses vídeos É, e agora você também, não perca tempo não, minha gente Você aí que está marcando touca aí, seguindo, está inseguro, está tentando, tentando Aí também é até aquela opção, né? Se você não quiser ficar tentando para ver, né? Aqui é para resolver Então, eu como sempre falo para as pessoas, aqui eu vou atender a pessoa que realmente já está precisando E não para ficar comparando, né? Ficar escolhendo preço, aquele negócio Túlio viu, já tinha tentado antes também, não foi... Já autoescola, mas não é a mesma coisa, não Não chegou, não foi... Não, é diferente Isso, aí parou o primeiro, né? Botar logo o primeirinho, já abriu o sinal Acelera isso aí, vamos nessa Acelera, um, vamos nessa Dois, vamos nessa Volta aí, vamos embora A gente está aqui, gente, aqui é São Martim Aqui é a praça Quem conhece aqui foi de Recife Vai conhecer aqui esse trecho O trem já está no terceiro, né? Aí, tá bom, só isso aí Pronto, gente, então Estou mostrando aqui, hoje foi o início de Túlio O Túlio aí já está na sua Uma hora, duas horas Dois horas Duas horas e vinte minutos só, tá vendo? Olha como já está Aí, quem vê, já está Isso é dirigido É Tá ligado? Esse é o bom Esse é o bom Esse é o bom Então, olha aí Esse é o próprio carro Não, e assim, pô Vem a tempo mágico aqui De recorde, velho Sabia que está dentro dos recordes Ou você está dentro do tempo recorde Já dirigindo, pô Dirigindo Isso aqui já dirigi, pô Assim, poucos não conseguem Assim, em duas horas já está aqui, entendeu? Eu tenho que ficar lá dentro Lá no cativeiro É Encosta aqui que ele não vai entrar Esse é o Aí eu falo aí Que aquele outro é o cativeiro Lá, né? É o cativeiro Onde tudo começa, né? Onde vai começar, né? A criação Tudo O processo Embreagem Dois, né? Isso aí entra Vagazinho Isso, olha aí Aí, aqui é trânsito Na moral Trânsito pesado já Que aqui já é o dia a dia mesmo Já saiu do cativeiro Já veio-se embora aqui Para o trânsito Quando veja como já está diferente A sua Essa é a A sua primeira volta Essa aqui já está fechando A segunda, né? É Está fechando a segunda Essa aqui Segunda Vê como você já está diferente Você já está mais, assim Firme aí Sem dúvida Mais seguro, né? Não é O que a gente está fazendo Então, vamos lá Vamos continuar Gente, então é isso aí Entra no site Que é o www.sosdirigi.com.br Ou Querendo Pode ligar para o meu celular Que é 81 DLD 99663040 Sem falar Que eu vou atender você Em qualquer lugar do Brasil A gente combina Tudo direitinho Você assiste os vídeos E veja que o negócio Funciona de verdade Através do depoimento De todos que já Que já deram E aí eu combino Como é que eu vou fazer Para atender você Aí na sua cidade Beleza? Então não perca mais tempo O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Obrigado.